Atenção e cuidados ao manusear alimentos estão ligados a uma boa educação e higiene alimentar. O objetivo é oferecer produtos com qualidade aos clientes livres de bactérias. O tema é tão importante que tem até curso para profissionais que trabalham no ramo alimentício. A gente vai ver isso na reportagem aqui. O curso foi realizado no auditório da Câmara dos Dirigentes Logistas em Governador Valadares. Estudantes do curso de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora ministraram palestras para representantes de bares, restaurantes e lanchonetes. Tudo sob a supervisão de professores. Esse é um curso desenvolvido há oito anos pelo FJF aqui em Governador Valadares, voltado para os manipuladores de alimentos. São profissionais que atuam em restaurantes, sorveterias, padarias, atuam de forma operacional e também gerenciando proprietários, gerentes, supervisores. O curso é dividido em dois módulos, avançado para os empresários e básico aos funcionários que atuam na limpeza e no preparo de alimentos. O objetivo desse curso é atuar para que esses profissionais produzam refeições com qualidade higiênico-sanitária adequada, contribuindo assim para a saúde daqueles que consomem esses alimentos. Fabiola é auxiliar de cozinha e tem longa experiência no ramo da alimentação. Para ela, participar do curso significa mais qualidade no trabalho. Portanto, você é aquela coisa, né? Você tem que ter um preparo oficial para você estar passando para o cliente. Um preparo de armazenamento, manipulação, um jeito de você conseguir ter o produto com qualidade para você conseguir oferecer para o seu cliente. Os participantes entenderam os critérios e os cuidados no manejo de alimentos e no uso do ambiente de trabalho, garantindo higiene e segurança alimentar. Eu já trabalhei com outros tipos de alimentos e outras empresas também. Como o meu último emprego mesmo foi como chapeiro numa padaria. Então a gente já tem um pouco de facilidade de mexer com o tipo de alimentos. Para a CDL, a parceria com a Universidade em promover uma capacitação gratuita às empresas do ramo alimentício ajuda a fortalecer o comércio da cidade, em especial o setor gastronômico, que vem sendo destaque nos últimos meses. A CDL de Valadares já tem um setor de curso muito bem estruturado, mas trazer como parceiro uma universidade, ela fortalece essa conexão e favorece o crescimento e desenvolvimento da cidade para esse segmento da gastronomia. Boas dicas!